E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Seeker Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho sobre a página inicial do Venglore Eu vou falar de tudo que a gente encontra pela primeira vez que a gente abre aqui a página inicial do VG E foi algumas dúvidas que eu também tive pela primeira vez que eu abri o VG Muita coisa eu não sabia o que fazer, como foi o primeiro MOBA que eu joguei, então eu tinha muita dúvida Então eu vou tentar auxiliar aí os jogadores que também começaram no VG, que estão começando no VG E também tem algumas dúvidas aqui sobre a página inicial do Venglore Esse é o primeiro vídeo de uma série de 7 vídeos que eu quero fazer aí, postar um vídeo por dia essa semana E vamos tentar pra ver se dá certo, quero fazer vídeos aí começando do zero no Venglore E mostrar pro pessoal aí a parte básica do VG, tudo de básico aí, iniciando mesmo no Venglore E como eu tô iniciando eu vou poder falar um pouco disso aí pra galera e mostrar minha experiência aí como iniciante no Venglore Então vamos lá, parada de enrolação e vamos começar O vídeo pode ficar meio grande, então eu vou deixar aí na descrição do vídeo aquelas paradinhas que você pode clicar E ir direto pra informação que você tem dúvida, então vamos lá, vamos começar aqui pela barra superior da página inicial do Venglore Vou clicar aqui no meu nick Aqui eu já tenho algumas informações pessoais, aqui eu tenho o meu nível, meu nível é 12 O nível máximo no VG vai até 40, mas isso pode ser atualizado a hora que a Senk desejar Aqui embaixo eu tenho as minhas vitórias, tenho o Karma, é interessante manter o Karma bom E como manter o Karma bom? É só não ser negativado nas partidas E pra não ser negativado, em regra, você tem que não trolar e tentar jogar o melhor possível Fazer o seu máximo, não quitar, não desistir ali da partida quando tá perdendo de 1 a 0 Aqui do lado eu tenho a quantidade de Ice, tenho a quantidade de Glory e tenho a quantidade de Opalas que eu tenho Aqui em cima eu já consigo ver o meu ranking, meu ranking de 5 contra 5, não tem nenhum ranking Porque eu nunca joguei 5 contra 5 Aqui no meu ranking de 3 contra 3 eu tenho o meu ranking que é o meu elo Que o meu elo é bronze, na verdade é 4 prata E pra eles aqui em cima, na outra aba eu tenho a estatística Quando eu clico nessa aba o jogo me joga pro um VG Pro Pra quem não sabe o VG Pro é um aplicativo, um aplicativo pra celular Que nos dá todas as informações das nossas partidas, estatísticas, builds e informações nossas e de outros jogadores Se a gente quiser pesquisar Aqui é um VG Pro como se fosse meio simplificado É um VG Pro simplificado, eu posso ver algumas estatísticas das minhas partidas, de alguns heróis Posso ver estatísticas, builds de algumas partidas que eu fiz Aqui tem, eu acho que é coincidência, duas vitórias e duas derrotas em cima Deve ser coincidência, não sei, mas acredito que sim E se eu quiser ir direto pro VG Pro pra ver as informações completas Eu venho aqui e clico no link que ele vai me jogar pro aplicativo Aqui na parte superior da página inicial do VG A gente também tem as moedas do VG Ice e a Glory Clicando nelas a gente vai direto pro mercado Mas a gente vai falar disso logo em seguida Continuando aqui em cima a gente tem a bag Aqui em cima na bag a gente tem também as moedas do VG E surgem algumas dúvidas sobre de que forma utilizar as moedas Aqui a primeira são as Ices As Ices são moedas que a gente consegue com dinheiro real Ou também as vezes em eventos, comprando passe de batalha E abrindo alguns baús A Glory e a Glory são as recompensas mais comuns As Glory são moedas, digamos que grátis Que elas vêm em maior quantidade Com Ice a gente consegue comprar skin, consegue comprar baús E consegue comprar Glory e também heróis Com a Glory a gente também consegue comprar alguns heróis Mas só que é um valor maior de Glory comparado com o valor de Ice Mas também muitas vezes vale a pena Já que essa moeda a gente consegue gratuitamente durante o jogo As Opalas servem pra gente comprar skins E as Essências pra gente criar skins a partir dos projetos de skins Continuando aqui na bag A bag na verdade é o nosso inventário A gente tem aqui as skins que a gente já tá nessa página Aqui mostra todas as skins que a gente tem disponíveis E as skins disponíveis para serem compradas Aqui eu tenho essa skin Essa skin tem o valor dela ali em Ice Mas pra eu produzir essa skin eu preciso do projeto Aqui também nessa página eu tenho todos os projetos que eu possuo Aqui por exemplo eu tenho esse projeto do Fortress E eu tenho aqui Posso escolher destruí-lo Ou posso escolher criar uma skin Eu já tenho essa skin Mas nesse momento eu não quero fazer essa skin Na verdade eu já tenho o projeto dessa skin E tenho as Essências necessárias pra fazer essa skin Lembrando que todas essas moedas são adquiridas Podem ser adquiridas no mercado E muitas delas vêm em baús Aqui nós temos os talentos Os talentos são utilizados apenas nos modos Blitz e Battle Royale E aqui a gente tem os baús e chaves Esses baús que estão aqui Eles podem ser abertos apenas com chaves Essas chaves a gente pode comprá-las também no mercado Ou pode ganhá-las durante eventos e durante partidas também Aqui eu tenho os projetos Eu já falei um pouco dos projetos Mas esses projetos eles são utilizados pra fazer as skins Pra fazer esses projetos eu preciso de Essência E tendo essa quantidade de Essência e os projetos A gente consegue criar a skin desejada Aqui são os chapéus Os chapéus são itens colecionáveis Esses itens colecionáveis a gente consegue criá-los Conseguindo materiais raros Esses materiais aqui eu tenho a quantidade Esses materiais eu também consigo com baús E eu acredito que a gente também consegue ganhar durante partidas Isso eu não tenho certeza Aqui eu tenho as vantagens Essa vantagem na verdade é o acesso total No acesso total eu tenho 30 dias de acesso a todos os skins E todos os heróis Podendo testar qualquer herói que eu quiser E quanto tempo que eu quiser Na verdade dentro desses 30 dias O tempo é dentro desses 30 dias Não é o tempo que eu quiser Continuando aqui na parte superior Eu tenho aqui esse gráfico Que vai me levar para as classificações As classificações dos meus amigos na temporada Da minha guilda Eu não tenho guilda Então não tem nada E do top 100 Que é a galera toda aí Do SA Que é o nosso servidor no caso Os melhores Até os Os piores aqui parando no 100 Porque eu não tenho Nem apareço Nem apareço Nem vou procurar Para não ficar triste Aqui do lado Eu tenho as notícias do Vengori Aparece a atualização Algumas modificações E tudo quanto é novidade Aparece aqui E aqui eu também Isso eu também consigo achar Lá no face do VG E também no site Aqui eu tenho novidades Aqui também a mesma coisa Tem algumas notícias Notícias de modificações Novidades Sobre as modificações De alguns heróis E alguns itens A respeito da comunidade Aqui embaixo eu tenho Algumas ferramentas Que eu posso utilizar Para comparar builds Comparar Comparar heróis E outras coisas Vale a pena a gente dar Dar uma fuçada aqui E dar uma olhada aqui Para quem está iniciando Como a gente Dá para aprender Algumas coisas Aqui eu tenho As redes sociais Do Vengori E a gente pode aqui Dar uma olhada também Para ficar por dentro De tudo o que acontece Aí no VG E aqui muito interessante Para quem está começando Para os noobs Para a galera Para a nubaiada Aqui tem tutoriais Aqui é academia Tem tutoriais Sobre várias partes Do jogo Visão geral Como escolher um herói Eu já assisti todos E tem várias coisas No início A primeira coisa que eu fiz Uma das primeiras coisas Foi assistir Esses videozinhos Que me abriu bastante a mente Deu para mim Dar uma clareada Para ver o que eu ia fazer Aqui tem os modos de jogo Vai ensinando Sobre os modos de jogo Também é bem legal Se a gente tiver alguma dúvida Aqui intermediário Que são Coisas mais avançadas Após o tutorial Aqui fala um pouco De itens também De utilização dos itens Vale a pena assistir Esses vídeos Todos esses vídeos Eu acredito que vale a pena A gente perder um tempo São vídeos bem curtinhos Então vale a pena A gente perder um tempo E dar uma olhada Aqui nesses vídeos Aqui é a galera Que está começando O pessoal que já está No VG há muito tempo Já sabe Essas informações aqui De core salteado Também aqui fala De algumas táticas Fala sobre o 5.5 Explicando o 5.5 Acredito que essa parte aqui É porque o 5.5 É um modo novo No VG Relativamente novo Então tem essa parte aqui Explicando como Jogar o 5.5 E aqui Alguns destaques Aqui a gente consegue ver Informações de todos Os heróis do Venglory Dos 43 heróis Disponíveis até a atualização 3.7 Vale a pena a gente Dar uma olhada Se quiser conhecer Alguns heróis Eu já assisti alguns Mas não todos Mas todos esses vídeos Aqui vale a pena E aqui do lado A gente tem as configurações As configurações aqui É muito pessoal Então eu só vou passar Aqui por cima Algumas coisas Vou falar aqui do touch Eu já falei num vídeo Sobre o touch Sobre a dúvida que a galera Tem em jogar com touch Ou com joystick Eu jogo com touch Como a maioria do pessoal Que joga VG Joga com touch Mas tem o pessoal Que vem de outros jogos Que se adaptar com touch Mas eu indico Já indiquei Vou indicar de novo O pessoal jogar com touch Que é mais legal Jogar com touch A movimentação É toda diferenciada E quando a gente Que joga com touch Vai jogar com joystick Em outros jogos Outros mobiles Que tem apenas o joystick Sente uma grande diferença Eu pelo menos Quando fui jogar alguns jogos Eu senti bastante Então vale a pena a galera Testar o touch Que vai gostar Não vai se arrepender Aqui tem Fala a configuração da câmera Você vem aqui E vai testar Eu deixei tudo Tudo como veio Padrão As preferências Também tudo padrão Som Eu dei uma reguladinha Já que eu gravo os vídeos Então você vai regular Da forma melhor pra você A jogabilidade Eu só habilitei A compra automática Porque pra mim Que as vezes Eu uso a build recomendada Pra mim É mais tranquilo Utilizar A compra automática Mas essa é uma opção Que surgiu agora Na última atualização Na atualização Do patch note 3.7 E você pode Pode testar Com a compra automática Ou pode deixar Sem a compra automática Caso você deseje Aqui tem Ativar a compra rápida Ou a compra manual Daí você vai vir aqui E vai testar Eu deixei a compra automática Que pra mim Na minha opinião É melhor pra mim Pra minha forma de jogo Aqui eu tenho Outras configurações Mais avançadas Então vale a pena Você dar uma olhada aqui Eu mostrei a minha A minha tá praticamente Todo padrão E eu gosto de jogar assim Já me adaptei E jogar assim Então pra mim É essa forma melhor Mas isso aqui É bem pessoal Então vale a pena Você quando começar A jogar o VG Vim aqui E dar uma analisada Nas configurações E ir testando O que funciona mais pra você Continuando aqui Na página inicial A gente tem aqui A página de heróis A aba de heróis Aqui a gente vai encontrar Todos os 40 heróis 43 heróis Do Venglory Aqui em cima A gente também tem As skins Tem os talentos E a mesma coisa Praticamente a mesma coisa Que a gente Encontra lá na bag Tem as skins Todas disponíveis E as não disponíveis Disponíveis acesas E não disponíveis Apagadas E os talentos A mesma coisa Talentos raros Épicos Todos que a gente tem A utilizar Na Battle Royale E no Blitz Aqui na página de heróis Os que estão apagados São os que a gente Não tem disponíveis E os que a gente Tem acesos São os que a gente Tem disponíveis Eles estão dispostos Em ordem alfabética O único que não está Em ordem É o Yates Que é o último Herói lançado Então ele fica aqui Na primeira página Em destaque Na primeira linha Em destaque E tem esses que estão Com essa tarja De grátis Em cima Isso é uma rotação Que tem no Venglory Para o pessoal Que não sabe De quatro heróis Por semana Toda terça-feira Alteram esses heróis E são quatro heróis Semanalmente Que a gente pode usar Gratuitamente Mesmo não tendo comprado Ou ganhado Esses heróis E esses heróis Que a gente tem aqui Com a luzinha verde em volta Aceso em verde em volta São heróis que a gente Tem talentos Para poderem ser upados Aqui estão os talentos E a gente pode upar Esses talentos São os talentos disponíveis Vou só upar um aqui Roupeio o talento Do Yates Tem outros talentos Aqui para ser upado Mas eu não vou Upá-los agora Também clicando aqui Nos nossos heróis Podemos ir no nosso herói preferido Ou qualquer outro herói E clicando nele A gente consegue ver Todas as informações Consegue ver o preço do herói E esse herói pode ser comprado Por Glory Ou por Ice Ele só Quando é lançado Ele é liberado Por 14 dias Para ser comprado Apenas por Ice E depois desses 14 dias O herói é liberado Para ser comprado Por Glory E o preço da Glory Por Glory Vai diminuindo Durante o tempo Conforme esse herói Vai ficando mais antigo Ele passa de 8 mil Para 6 mil Acredito que esse é o preço Máximo e mínimo Do herói Aqui a gente também Tem disponível as skins E os talentos do herói A mesma coisa Que está lá Que está lá na bag Está ali na página inicial Aqui dos heróis Que eu já mostrei Também clicando no herói A gente consegue verificar Todas as habilidades O bônus heróico A habilidade A A habilidade B Ultimate E algumas dicas Para utilizar Esse herói em combate Aqui logo abaixo Da página de heróis Eu tenho o mercado Aqui no mercado Tem várias coisas Para a gente comprar Se a galera é rica E quer gastar bastante dinheiro Com o jogo Melhor para a comunidade E principalmente para o jogo Quanto mais gastar Melhor Mas aqui O interessante Que a gente tem grátis Aqui a gente assistindo Um videozinho Um videozinho curtinho A gente consegue ganhar Essência Consegue ganhar Glory Consegue ganhar Opala Ice E chaves Essas chaves aqui A gente usa lá Para abrir Alguns baús E esses baús Eles estão lá na bag Eu mostrei agora há pouco E se você quer não viu Dá uma voltadinha lá Clica ali no link Sobre a bag Que você vai ver Onde ficam esses baús São baús que a gente ganha Em eventos Ganha durante os jogos Quando sobe de nível A gente vai ganhando Esses baús E eles vão ficando lá Acumulados E a gente consegue abrir Eles apenas Com essas chaves Vale a pena a gente vir aqui Assistir esses videozinhos E ganhar essas recompensas E aqui do lado direito Logo abaixo do mercado Nós temos a aba grupo E a aba social Aqui na aba grupo A gente pode criar Um grupo Para trocar ideias Com nossos coleguinhas E onde nós possamos jogar Todos juntos Aqui em cima eu tenho O modo de jogo Que eu posso convidar Uns amiguinhos aqui Para jogar E aqui do lado Depois que eu coloco Alguém num grupo Aqui eu tenho um bate-papo Aqui onde a gente troca Troca ideias Se xinga Se briga Namora e etc Aqui tem o social Aqui no social Eu tenho todos os meus amigos Que estão online Eu posso também Trocar uma ideia Aqui com os caras Aqui eu tenho a guilda Aqui se eu tivesse uma guilda Apareceram as informações Da minha guilda Mas como eu não faço parte De nenhuma guilda Por enquanto Aqui aparecem as guildas Que estão abertas Se eu quiser entrar em alguma guilda Aqui eu clico No nome da guilda Que eu quero E clico aqui em entrar em guilda Eu já vou fazer parte Da guilda Aqui eu posso ver os membros Os troféus E posso dar uma estudada Aqui na guilda Para saber se eu quero ou não Fazer parte dela Aqui atualizar eu atualizo Convites eu vejo os convites Se criar nova eu crio uma nova guilda Faz muito sentido Vale muito a pena Fazer parte de uma guilda Na guilda a gente consegue Aprender aí coisas novas Aprender a jogar aí com a galera Com a galera mais experiente Prestar atenção aí Como esse pessoal mais experiente joga E aqui em equipe A gente cria equipes A equipe é diferente Porque ao contrário da guilda Que quando a gente vai jogando A gente vai ajudando a evoluir a guilda E ganhando recompensas Até após o level 80 da guilda A gente já começa a abrir Baús de guilda Que nos dão ice Aqui na equipe não tem nada disso Aqui na equipe a gente só Forma uma equipe É utilizada mais para o competitivo Para a galera jogar junto Trocar ideia junto E ela pode ser criada Como também pode ser eliminada Pode ser desfeita Assim como a guilda E aqui na equipe A gente precisa pagar Uma quantidade de ice ou de glory Para criar essa equipe Que a gente deseja E não ganha nada Conforme ela vai aumentando O nível Aumentando o level E a gente tem aqui do lado direito Alguns ícones O primeiro ícone É o ícone da temporada Nós estamos na temporada De outono de 2018 E aqui eu tenho o passe de batalha Eu não falei disso antes No mercado Ele também está disponível Para se comprar no mercado Porque eu já falei dele Aqui agora O passe custa 1250 ice Eu já falei Sobre a ice Agora há pouco E comprando o passe de batalha A gente consegue Várias recompensas Até o final Da temporada Jogando bastante Conseguindo bastante Luz solar A luz solar a gente consegue Durante as partidas Sempre quando a gente vence Ou perde algumas partidas Vai variar A quantidade de luz solar Mas a gente sempre Ganha luz solar Para Aumentando A nossa pontuação Aqui Do passe de batalha Se não comprar o passe de batalha Se você escolher Não gastar Esse dinheiro aí Não quiser Ou não tiver Sei lá Aí vai depender de você Vai usar o passe grátis A gente vai ganhar Recompensas A cada cinco níveis A cada cinco níveis A gente ganha Uma recompensazinha Aqui Eu estou apenas No nível 12 Então Eu peguei apenas Essas duas Recompensas Mas se a gente Comprar o passe de batalha A cada nível A gente vai ganhando Várias recompensas E vale muito a pena O passe de batalha A gente ganha Bastante coisa Então quem pode Quiser Pode comprar o passe de batalha E se Por exemplo Eu ainda não comprei Mas eu estou no level 10 Eu pretendo Dar uma ruxada Na minha Na minha conta Eu espero Fechar aqui O nível 100 Do passe de batalha Logo Mas se eu não comprei Agora Eu chegar no nível 100 Quando chegar lá Eu comprar Eu vou ganhar Retoativo Tudo Que eu já Conquistei aqui Todas as 100 Recompensas E as recompensas São as mais interessantes As últimas Que são Aí as skins Do Crew Que foram lançadas Agora No Pet Note 3.7 Da última atualização Do nosso VG E aqui abaixo Da temporada Eu tenho o ícone Dos eventos Aqui é um Na verdade é um evento Já diz o nome É fácil de a gente Interpretar E tem algumas tarefas Que a gente tem que cumprir Pra no final Após completar Todos A gente conseguir Dois pontos De luz solar Aqui eu tenho As quests As quests também Elas vão se alterando Semanalmente Semanalmente A gente vai Vai zerando As quests E são várias tarefas Que a gente tem que cumprir Pra conseguir também Alguns Alguns prêmios A gente faz as quests Ganha os prêmios E aí aproveita os prêmios Abre os baús Tem algumas coisas interessantes E vale a pena a gente cumprir Também as quests Como vale a pena a gente cumprir Os eventos As vezes vem eventos Muito bons Eventos que dão até skins Aí pra galera Então é isso galerinha Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Foram algumas dicas Foram dicas aí Pra galera que tá começando Espero que ajude Espero mesmo que ajude O pessoal que tá começando Como se essas dúvidas Se essas coisas tivessem Quando eu procurei Informações sobre o Venglore E não encontrasse Pessoa dizendo Que era pra eu parar Em vez de me incentivar E tirar minhas dúvidas Seria muito mais fácil Então espero que realmente Esteja ajudando E o próximo vídeo Eu vou falar aqui Sobre os modos de jogo do Venglore O vídeo vai sair logo Logo Espero que em algumas horas Após eu lançar este vídeo Saia um vídeo novo Se não Isso não acontecer Não sei em algumas horas Vai ser no máximo E em um dia Em um dia já vai sair Que eu quero postar este vídeo O mais rápido possível Bastante conteúdo Pra galera que tá começando Que é importante Isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu likezinho Deixe seu comentário Abaixo do vídeo Que é muito importante O feedback de vocês Ficar sabendo O que vocês estão achando Dos vídeos do canal E do canal E se inscreva no canal Se inscreva no canal E se inscreva no sininho Da notificações Fica um Deus E até a próxima Valeu E até a próxima